Música Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer fez na tarde de hoje uma avaliação dos dois anos de governo, completados em 12 de maio. Ao destacar as políticas públicas implementadas nos últimos 24 meses, o presidente destacou o programa Minha Casa Minha Vida, que entregou mais de um milhão de moradias nos últimos dois anos. Desde que assumimos o governo até agora, já foram contratadas, concluídas e entregues mais de um milhão de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Isso dá cerca de 40 mil casas por mês. Este foi o produto do nosso governo. A causa própria emociona, multiplica isso por um milhão. Essa felicidade que podemos ver com esses números agora anunciados e enfatizados. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, participou do evento e falou sobre os desafios da pasta para os próximos meses. Para ele, a informatização das unidades básicas de saúde é prioridade. Se nós conseguirmos melhorar a informatização na saúde, se nós conseguirmos dar uma melhor eficiência no nosso gasto em remédios, se nós conseguirmos ampliar a cobertura, principalmente do glaucoma, do tratamento da TRS, que é um tratamento ligado à questão da hemodiálise, que é o que nós estamos fazendo. Se nós conseguirmos entregar todos os equipamentos que já contratamos e estamos entregando, com certeza a saúde vai estar melhor. E o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, também falou das próximas iniciativas. Segundo ele, a meta é dar continuidade ao programa de qualificação profissional Progredir. Temos todo um trabalho para fazer no Progredir, geração de emprego, geração de renda, ampliação do microcrédito, enfim, tem uma série de coisas que podem e que vão ser feitas ainda nesses sete meses que nos restam de governo. O Ministério continua no seu ritmo, no seu desenvolvimento, administrando e melhorando a governança dos programas e das políticas sociais. Uma nova lei fortalece o combate ao bullying nas escolas. A iniciativa foi... Essa lei foi assinada pelo presidente Michel Temer. A medida determina que as instituições de ensino desenvolvam ações de combate a esse tipo de violência e promovam a cultura da paz. Muito comum entre os jovens, o bullying acontece com mais frequência nas escolas e pode causar consequências graves durante toda a vida. A comerciante Thais Frazão, de 31 anos, conta que quando era criança, sofreu muito bullying na escola. O motivo? O cabelo crespo. E ela sabe como os insultos doem. Na época eu sofria bastante, às vezes eu chegava em casa chorando, falava para minha mãe que eu não queria ter aquele cabelo, mas ela também conversava muito comigo sobre isso. O bullying é uma violência intencional e repetitiva que ocorre sem motivação evidente, praticada por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidar, agredir, causando dor e angústia à vítima. Ele pode se apresentar em forma de agressão psicológica, com insultos, xingamentos, apelidos pejorativos e exclusão. E em casos mais graves, até agressão física. A pessoa pode entrar numa depressão e nem saber que foi por causa do bullying que ela sofreu. Porque o bullying, o que eu acho importante definir o bullying, que é uma pessoa que usam da força, do poder, para humilhar, para ofender a pessoa. E ela, sendo criança, ela não consegue se defender. Então ela vai sentir os prejuízos na adolescência ou na vida adulta. Para evitar agressões como as vivenciadas na infância por Thais, o presidente Michel Temer sancionou uma nova lei de combate à prática do bullying no ambiente escolar. A legislação altera a lei de diretrizes e bases da educação e define os estabelecimentos de ensino como responsáveis por promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência. As escolas deverão ainda implantar ações voltadas à promoção de uma cultura de paz. É muito importante a gente destacar que o papel da escola na prevenção da violência ainda é um papel essencial na sociedade. Então quando a gente fala que essa criança, que ela está na escola, que ela estaria nesse espaço seguro, é importante que ela também esteja num local que preserve todo tipo de diferença. Isso vai muito ao encontro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que fala sobre a eliminação de todo e qualquer tipo de violência contra crianças até 2030. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto